Mais informação ao vivo, é isso? Um homem foi preso após espancar uma vítima a pauladas lá na zona rural de Campo Maior. Que violência, meu Deus! Ô, Vitor Candeira, quais são os detalhes aqui na tela do Balanço Geral Manhã? É muita violência, mas me conta aí esse caos. O que aconteceu? Pra que tanta violência? Vamos lá, três. Mais uma vez, bom dia. Bom dia pra você que tá do outro lado da tela, acompanhando as notícias do Balanço Geral nessa manhã. Bom, três, vamos detalhar um pouquinho, né? A gente acabou fazendo uma abertura prévia, mas olha só os detalhes. A Polícia Militar do 15º Batalhão, da Polícia Militar de Campo Maior, recebeu a informação de uma ocorrência na zona rural de Campo Maior. Mais precisamente, na localidade... Bar Peito de Aço. Olha o nome do bar, três. Segundo informações, o homem identificado como Eranildo Evaristo acabou agredindo a pauladas, o homem identificado por Francisco das Chagas, que, inclusive, causou uma lesão muito grave. Foi aí aproximadamente três pauladas na região da cabeça, onde teve bastante perca de sangue. Segundo informações, já na delegacia, após o homem ser conduzido, segundo informações da família, na delegacia, informaram que esse homem, no qual é acusado de agredir ele, sofre de problemas psicológicos. Inclusive, ele foi receitado, está tomando medicações que foram receitadas pelo CAPS. Só que, ainda na apuração dessa informação, inclusive, perguntamos para a nossa fonte, que estava na delegacia, se a família poderia, em si, apresentar um laudo médico, de fato, para constatar que esse homem acusado, que é o Eranildo, ele realmente sofria desses problemas psicológicos. A família disse que não tinha um atestado. Porém, também alegou, lá na delegacia, para o delegado, que ele estava ameaçando os pais, e que, inclusive, não conseguia mais conviver com este homem dentro da residência, e que também teria vídeos para comprovar essas ameaças. Já a vítima, Francisco das Chagas, infelizmente, ele foi conduzido para o Hospital Regional de Campo Maior, com essas lesões graves, e que, inclusive, foi entubado na passagem, de segunda para terça-feira, que foi na madrugada, e que iria ser transferido para o Hospital de Urgência de Teresina, HUT. Até o momento, não sabemos o quadro clínico dessa pessoa, mas fomos informados que, talvez, ele não iria resistir após essa agressão. Eu volto com você, Tracy. Meu Deus, Vitor, que situação, minha Nossa Senhora. Cabe à Delegacia e à Autoridade Policial da região investigar realmente se procede essa informação repassada, e vamos torcer pela recuperação. Qualquer novidade sobre esse caso, você volta aqui dentro da nossa programação, Vitor. Um excelente dia a você. Que coisa, hein, gente? Realmente algo muito preocupante. Precisa ser investigado, detalhado pela polícia, né?